Ficam amigos. Não sei que o Lou depois chora à noite se ninguém se rir. Como não ouvi ninguém a reagir ali. Pai, a coisa que eu mais gosto de imaginar é tipo, no vídeo do Lou no carro, é a Inês a ter de filmar aquilo. Pai, acho que deve ser fantástico. A Inês vai fazer coisa diferente de... De... É tipo, viagem de uma hora e meia. Não falaram a viagem toda e depois o Lou diz Ah, e já agora Inês, preciso que me filmes esta merda. Pronto. É isto. Não, mas a Inês depois, eu e este verão, temos lá em... Em sacos tipo lá com o Inês e com a Fernandela e com o Lou. Pai, e a Inês curte bem dessa merda. Acho que é boa da graça. Portanto, acho que vai ser fixe, em vez de saís na fase de grupos, agora tipo, chegares mais longe. Acho que é contente. Pai, e se ganhares, quem sabe? Exato. Bom, hum... Hoje é noite, Lou. Se ganhares. Estadion Olimpícão. Eu vais jogar. Bem, estamos prontos. Agora sim. Estou a ver ali o Lautaro, estou a ver ali o Costich. Estamos bem. Pá. Bora. Sete gachos. É agora. Vamos lá. Caralho. Caralho. Finalmente, pá, que seca. Mergou a tempesta. Já agora dar os parabéns aos sete guerreiros que aguentaram este... Não, não, não. Entraram agora. Entraram agora. Calma, não tiveram gachete. Estão pra caralho, pá. Ladies and fucking gentlemen. A espera foi muita, mas estamos aqui. No grande dia, no jogo de... Offenheim Real Madrid. Não é não. É com o vídeo outono contra Nelly FC. Francisco Figueroa, de um lado. Repetente nestes palcos contra Leutonio Pereira, que com a sua bonita careca a estrear-se. Ao meu lado, conte com os comentários, a análise de Afonso Viegas. Boa noite. É um prazer estar aqui no estúdio. É uma surpresa para todos, de certo, mas eu vou comentar este jogo. Vou ajudar o Jota a comentar. Cá estamos. E pronto. Esperemos contra Leutonio. Houve os atrasos nos balneários. Acho que não havia água quente, mas já está tudo. Tudo está à frente e vai começar a grande final. Ah, sim senhora. Temos aqui dois equipos com um percurso muito diferente para chegar à final. Os convidados estão, claro. Eliminaram em penaltis e com apenas 3 golos à baliza, 3 maços à baliza em 2 jogos. No entanto, 0 golos feridos. Vemos aqui alguns heróis. Roman Dias, Alaba. Também Alisson na imagem. Um craque autêntico. No outro lado, o que achas dos Nelly FC? Eu acho que vai ser um duelo entre o melhor ataque do torneio contra a melhor defesa. Se cá não em números, mas em qualidade, certamente, acho que vai ser um grande jogo. Talvez o Nelly FC um bocadinho mais por cima, mas com o Vidiotton a atacar, a contra de atacar muito bem. Claro, e com o Vidiotton vive em paz. Vamos agora primeiro ao 11, o Danelli, com este novo Burkia a sério, a BPK e a Hernandes de clássico, sem mudanças, portanto, para os dois lados. Lou, Canales, Bruno Fernandes, Guy e Costich. Este novo gadget para ver, fantástico. Dybala e Cardi na frente, claro. As estrelas são Dybala, são Lou, também Gay, muito forte na recuperação, e depois aquele trio defensivo que está um pouco em caixa. Nos convidou o Tom, não sei se vamos já ou não, mas se cá nós vamos já. Mas nos convidou o Tom, claro, que quando estávamos há um bocado, não se importam de estar por baixo. Chegaram facilmente aqui, tendo a sofrer o jogo todo, e têm ali um bocadinho, como disse o treinador também, um pouco de Fernando Santos, um pouco de Mourinho, muita consciência, já não estão sobrevindos de estar aqui neste final. Temos aqui o capitão e a sua equipa. Exatamente, futebol cínico. Claro, contam com Alisson na baliza, Alaba Dias no meio, com Davies ao reino, na direita e na esquerda, depois no meio-campo com Foden, Chamberlain em trás deles Vigoro o capitão, e aquele trio tramado nos quatro ataques Vinícius, Lautaro e Griezmann. Boas opções no banco também, com nomes como Guedes, Nobele, vemos muito Ericsson, Alain e Ascensio ainda por entrar. Vamos fazer a partida! Finalmente, caralho! Roda a bala no estado olímpico, saem os homens dos Nelly, para cima disto. Está quente, está quente isto. Está quente. E começa com Dybala. É para Bruno, vamos ver se é um jogo onde, novamente, com a equipa adversária dos Kovidatão por cima, ou se desta vez vão disputar mais a bola. O certo é, vamos ver, é se alguém consegue marcar um golo na bliza de Alisson. Já no ano passado, só na final, se for um golo, foi uma outra gola, só esta jogada agora de Dybala, já estão no 1 para 1, Dybala! Que baixo! Chapéu incrível! E começam! Foi grande falha! Foi grande falha! Começam... Não posso fazer destas numa final. Tentam o chapéu, parece? Não sei. Pá, começam o chuveiro em cima da bliza, mas mais uma vez, a não darem golo uma oportunidade flagrante, aos 3 minutos, era uma entrada derrumpante, nesta final. Sem dúvida, sem dúvida. Na LFC jogarem como gostam, com bola, e sempre muito verticais. Na verdade, saem com muita velocidade em contra-ataque, tem-se agora a lautar Martínez pela esquerda, aposta que sempre nas costas da Sérvia, um clássico, desta vez com Gris, mas será um duelo interessante, mas a Sérvia aqui leva a melhor à primeira, e à segunda também. Com um bom corte do italiano, ele que achava-se muito que ia ser batido em velocidade constantemente, mas nem o 4-2-4, por exemplo, nos Avioncitos conseguiu aproveitar as costas do italiano, a verdade é essa. Muito sorteio nesta Copa, aqui um passo interessante, mas que chega a Grisman muito bem. Costito se mantém de totalidade, apesar do bom final de jogo de Douglas Costa na meia-final, é Costito quem joga, e agora é Vinícius, o mais endiabrado desta equipa. Olha aqui um passo, a bola fica com foda, não consigo ver muitos jogos. Mas é Viguru, a fazer um corte que sobra para Dybal, e agora espaço nas costas para Lu. A bola vai para a Sérvia, no entanto, a privilegiar a posse de bola, muito bem, eu vou ver os jogadores todos, chega a Bruno, sempre muito móvel Bruno, para Canales, também ele titular ainda, olha o espaço para Dybala, era um bom corte, passa por cima de Dybala, a bola sobra para quem? É para Lu? Não, é para Dybala ainda, sempre ele o argentino com a bola, grande finta Dybala, está na área para Lu, mas aparece Davies no momento certo, grande corte, passa muito por Dybala, Dybala não está muito inspirado hoje. É verdade, tem muito tempo a mudar, tem muito tempo a mudar, teve um lance, sozinho interessante, agora, falha aqui um bocadinho o corte a Sérvia, e também descemos dele, mas, é Chamberlain, Chamberlain que tem o nome todo escrito, fica estranho aqui no Wizz, tem só a bola nas costas para Vinícius, era o passe, era o passe para Vinícius, era para Vinícius, o passe aliás, a bola foi de Orri, mas vamos lá construir outra vez o Vinícius, e Melo tem muita facilidade em sair a jogar, veja-se impressionante a confiança, poucos passos falhados, muita consistência, mas é só mais lá à frente que perde, aqui fica a pedir falta, parece-me a Icardi, mas o Eduardo manda jogar, a voltar com o Viguru, novas tarefas do Viguru, bola para Griezmann, grande bola para Griezmann, está nas costas, pode fazer o cruzamento, ai é a sério, ia pôr-se à frente, muito bem Italiano. Bom corte, no último minuto, tem só o canto, exatamente, tem só este canto, são muito perigosos no ar, bola posta, ao segundo posto, parecia combinada para Orrie, mas a bola sobra para a Lava, pode rematar a Lava, é um perigo longe, a Lava, não tão perigoso de longe, mas se for ao corredor, pode fazer um cruzamento bom, para Vinícius, com o Lucas Hernandes, mas Lucas, na raça, atirar a bola muito bem, e Costito sai rápido para Dybala, faz aqui um passo, uma tentativa de sair rápido, de transição, bem apanhada por Ruben Dias, um dos homens mais, desta equipa dos convidató. E agora os convidató terem bastante posse de bola, que não é muito normal. Atenção a esta jogada, clássico interromper assim, não é? Atenção a esta jogada, continua assim. Não, não, não. Olha com Dybala, aqui pelo meio, mas está sempre a criar, mas pouco inspirado, é verdade, a falhar muito passo, a falhar mais um passo aqui, facilmente decetado por Aurier, Aurier, que é um dos homens menos, da defesa, é verdade, é essa. Uma defesa que tem altos e baixos, não fossem os vários ordenados que as equipas têm intenções, este lance de Lautaro, está a saltar, pode ser o primeiro gol nesta final, mas é um bloqueio do Lucas Hernandes! Que dura muito tempo a saltar, tem de rematar mais rápido de Lautaro, fez o espaço para si próprio, mas não foi capaz de aproveitar também. Um susto! É verdade, e está a ser um jogo como previsto, não é ali, FC com mais bola, mas com o Vitão, muito perigoso foi tratado. Exato, e temos visto Lautaro também, um homem que, por parte dos adeptos do Covid-Otom, tem impedido muitas vezes que Alan entre mais cedo ou que conhece o titular de seus cruzamentos, mas é um cruzamento sem destino. Só que Lautaro mantém-se a confiança do treinador, mantém a confiança do presidente, e a verdade é que não tem feito muito ainda nestes choques, não tem marcado gols, agora teve aqui um bom lance, um lance raro, que não vimos dele fazer, de driblar e isolar-se, é pena não ter feito o remato, está com pouca confiança se calhar, precisa de um primeiro... Parece estar um pouco nervoso, mas chegando à final, todos os jogadores têm confiança Claro, este lance, e esta finta, eu era a Griezmann, mas não passa, por a série marcação, marcação cerrada da Sérbia e a Griezmann, grande lance de gay, ou gay, não sei como que é, bola para Dybalda. Eu acho que um... off the record, com o presidente do clube, ele preferiu que se chamassem gay, não percebi porquê, mas o Lorenzo pediu, pressamente, para se chamar gay. Bom, agora convigo o lance estranho do ataque, faz uma cueca à Sérbia. É bem, Lautaro, até dá para pôr outra vez no capitão, mas nestas arrancadas, estranhas de Viguru, é sempre bom vê-lo em terrenos mais altos. A bola sobra, no entanto, para os homens do Nelly, e vai com o Luno, não, é aquele Luno, é Icardi no meio, dá para Bruno Fernandes, bem jogado, Bruno Fernandes com espaço, bola para o Costich, 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 bem jogado com Dybalda, ui, agora uma entrada, guarda não, manda jogar, está uma final aguerrida, cada vez ou menos. Grande bola para Vinícius, é um passo fantástico, Chamberlain isola no Brasileiro na ala, com o Lucas Hernandes, puxa para o São Paulo, costa mais, tem homens na área, pode cruzar, é o jogo que faz o Brasileiro, cruzamento agora, atrasados ao segundo posto, vai estar sozinho, e que velhas! E era o que já tínhamos falado logo, Carlos Hernandes, que está muito nervoso, pensei que na final fosse mudar, mas... não, mas aqui, aqui tinha espaço para mais, por cima, podia tomar peito, estava sozinho ao segundo posto, é muito bem movimentado, por parte do argentino, enquanto que temos aqui uma pergunta, uma pergunta nos comentários, que é que acho que ele já está mais muito em campo? Pergunta-lo, pergunta-lo. Eu o conheço pessoalmente, por isso, que a minha opinião não é muito verdadeira, mas, claramente, Lourenço de António Pereira. Sim, que está com um penteado novo. Sim, já não se viu uma careca destas os dias dos anos 80, penso no futebol, mas, acho que vão voltar a estar na moda. É verdade, o pessoal agora este ataque se convertou, podem estragar aqui a festa, é essa careca, é a Phil Folder entrada de área, passa para o Lautaro, olha o Lautaro, faz uma finta, dá para António Griezmann, António Griezmann, uma bola com o Chamberlain, grande passe de Chamberlain, mas aparece na altura certa, parece-me ser, não sei quem é, Canales, vejo-se, desceu muito para ir buscar a bola, não, foi Costich, Costich que foi ali ao meio para tirar a bola, agora já está na esquerda, para arrancar com Alaba, faz uma grande finta, que simulação, olha Costich, pode fazer um passo, tem de soltar a bola, solta para Dybala, mete para Bruno Fernandes, dá para Dybala, tem Lua a pedir a bola, é Bruno, é Bruno, mas é fácil, é muito fácil para a Alice Anesta, e Griezmann mantém na dentro de campo, mais uma defesa para o Guardião Brasileiro. Os jogadores do NLFC parecem estar a confiar pouco em Lua, não percebo porque, ainda não ficou muito na bola, estava em clara posição de perigo agora, e não lhe passaram a bola. É verdade, é verdade sim senhor, enquanto falavas Alfonso Davis, uma arrancada fantástica, já dá um contra-ataque para os Covetot, é com o Chamberlain, mas aqui Piquet já sabe que vai cruzar, e tapa muito bem a linha, bola com Griezmann, Antoine, mais um corte de Piquet, está com todas, mas é este canto, canto, canto para o meio da área de São Alaba, marcou vários gols de canto nesta Copa, mas é uma batida ao primeiro posto, estava atento Dybala, vamos dizer aqui, é complicado um pouco com Griezmann, tenta sacar uma falta, mas os jogadores são muito confortáveis nisto, saem muito bem a jogar, tem sempre muitas linhas de passe, com este 3-4-1-2, vemos ali mais posse-pola para os Covetot, mas, a verdade é que está de facto um jogo mais suportado, menos defensivo, como estávamos à espera dos Covetot, toda esta jogada bem perfeita, a volta com Foden, dá para Vinícius, com Costich, já passou por Costich, ora o Vinícius na área, pode rematar, mas bloqueia Piquet muito forte, e apanha Costich sem sair, fantástica aqui Piquet, grande jogo do Espanhol, no centro da defesa. Agora é imaculado, Vinícius, apesar de estar a jogar bastante bem, está o esforço abaixo da edição do ano passado, mas pode ser que, agora na final, seja gigante, está ali igual o ano passado. está ali igual. Vinícius, que na verdade, apesar de não estar tão forte, ou pelo menos contante de impacto em termos de números, continua a ser o jogador que mais constrói esta jogada, deixámos a isso, porque Bruno está isolado, é Bruno com o Alisson, mas é mais uma parada de Alisson! Estamos a ver o mesmo filme, senhoras e senhores, é sempre igual, é um grande remato de Bruno, acima meia trivela lá a Roberto Carlos, mas Alisson atentíssimo, espalma com a mão direita, vamos ao canto! Bola com o Bernardo, passa curto para Canales, pode fazer a finta Canales, não passa, não passa por foda, muito bem o inglês, aí vai ele com muito espaço no flanco, vai ser... Lu, não, desculpa, a bola sobra para Viguru, bola com Viguru, mas apareceu de facto, não vi, deixa eu ver estar a olhar para trás, bola com gay, Bruno Fernandes, bem jogado para Bruno Fernandes, para Mario Icardi, pode combinar com Dybala, tenta fazer isso, mas está muito atento da vida a Lava, muito forte, a Lava nesta edição, grande bola aqui para Griezmann, e, não, mas a Piquet, atento Piquet, parece-me que a Sérvia e Piquet trocaram de lado, não sei se é impressão de só minha, mas estamos a vir muito a Sérvia no meio, e Piquet ali, muita Griezmann, opção interessante, por parte do treinador do Van Eyme. Se não conhece esse dos treinos, do Barcelona, e talvez tenha que ser por isso. Claro, é verdade. Bola com Dybala, atenção a entrada da área, pode fazer um remato, Dybala faz um remato, mas é mais uma, esta aqui mais denunciada, mais fácil para Alisson, e, a cara de Dybala é cara de todos nós, quando é que conseguimos bater os guarda-redes, veja-se, falhou completamente o timing Ruben Dias, mas Alisson ali muito, 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 à espera e tem de ser mais. Bola com Canales, outra vez contra Fauda, não existe quem ganha neste duelo, é a Canales esta vez, está na área Canales, grande lance, olha o remato, e gola! Estão finalmente, quebradas as redes da baliza, e é um golaço, é do crack, é de Mauro Icardi, finalmente a aparecer, nesta Copa Quarentena, quando o mais importa. Era uma questão de tempo, era uma questão de tempo, o Alisson fez uns possíveis e impossíveis, mas às tardes tinha que pegar. Bem, meus senhores, lotem o Tony Pereira, depois de um 7 a 1 na edição passada, uma saída vertiginosa, com casos de tribunal à mistura, encontra-se neste momento, à beira do intervalo, à frente do marcador, alguém cagarre Inês! Bola com Dibala! Passa para Chamberlain, dá para lotar os convidatórios, no entanto não se podem, estão vivos até ao fim, não morrem, portanto será importante, cabeça, consistência, concentração, prepara-te louco para fazer aqui mais um golo, ao cair do pano, atenção! Mas o Alisson diz que não, manda tudo para os balneários, e vamos ver. Parece que este intervalo vai ser benéfico para os Covid e o Tom, precisam de dominar ideias, de compactar a defesa, e agora tem 45 minutos para fazer a história. Exatamente, exatamente, seria uma reviravolta antiga, relembramos que na última final, aos 88 minutos, estava 1-0 para os Quizmasters, e os Covid e o Tom, num golo magnífico, não me recordo quem, a fazerem um empate, e depois a ganhar em penaltis. Portanto, até os 90 vamos ter sempre com certeza, o jogo esta Copa já nos deu momentos de grande tensão, mas agora é a Viguru entrar nos voos, perde para Dybala, que pode pôr em Icardi, está meio isolado a Icardi, mas Dybala demora a pôr a bola, faz uma grande finta no entanto, agora sim para Icardi, será o segundo da partida, Icardi! Que passo estranho! Ai! Penalti! Ai não, 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 não é penalti para o Kels. Olha para o seu gajo leva, é um remate, ui, 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 mas aqui, Icardi tinha a baliza para almojar, e decidiu fazer um passo estranhíssimo para Costitos, muito estranho a dizer. Icardi já marcou um golo, não se percebe esta falta de confiança que teve, preferiu passar a batata quente ao seu colega, e o golo muito bom. Se calhar tinha o Costitos na fantasy, não sei. Bola com o Bruno, a entrada da área, continuas Nelly, só dá Nelly, olha Icardi, vai fazer o golo! Que defesa de Alisson! Pá, não faz sentido! Alisson é um gigante entre os postos! Bem, que... E vamos ver se o Nelly não... vão pagar uma fatura cara por não estar a marcar estes golos. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu no jogo da meia-final dos Covid-Aton, a equipa do Sports Intervenção falhou muitos golos, também os Avioncitos se tramaram a não fazerem mais golos contra o Nelly, portanto aqui as oportunidades têm de ser aproveitadas. A verdade é essa, são muitas ações desta jogada, Icardi para Dybala, será mais uma logo de seguida, podes estar Icardi com o seu pé esquerdo, mas Dybala aqui, tinha opções no meio, podia ter feito mais! E o Nelly lá está, como tu dizes, o Nelly tem de capitalizar este domínio total que estão a ter. Os Covid-Aton, é que não chegaram a Alisson nestas primeiras 6 minutos da segunda parte. Covid-Aton entraram bastante mal, eu achei que lhes ia fazer bem o intervalo, mas com os vistos não mudou muito. Verdade, e não é com lances destes de Foden, muito egoísta, tentar fazer uma finta. Mais um espaço para Dybala, se Dybala... desculpa, mais um espaço para Icardi, mas a bola vai para Bruno, e a Bruno tem dois homens na área, veja o que faz Bruno Fernandes, tenta fazer um passo, não passa a primeira, sobra para Icardi, dá sobra para Bruno, sobra para Dybala, mas que falhanço! Mais um! Não faz sentido, número de falhanças que isto é! Dybala na pequena área, a fazer um remate rasteiro fácil. Claro, claro, sem dúvida, mas a bola vai lá à figura, e a Alisson aqui, chama-no um Figo a isto. Isto é um comentário literalmente do FIFA, eu chamo-no um Figo. Mais um passo falhado, péssima decisão de Vinícius, o Scoville de Tom, é preciso mexer com a equipa se calhar, é preciso entrar Allan, também Ericsson está no banco, no Dom Belé tem entrado bem para o Mecam. Eu acho que o Dom Belé ia fazer uma grande diferença, talvez Ericsson também. A seleção esta jogada aqui de Bruno Fernandes, já fez uma grande finta, daçou para Costiches, muito procurado Costiches, vejo o que consegue fazer o Croata, ou o Sérgio, ou não Sérgio. Ele levou um Costiches com o Aurier, se calhar provisou este duelo, e já passou Costiches, que lance! Bruno na área! Sozinho! Que jogada! Que jogada! Mas é mais uma parada de Alisson, Bruno com um toque de género! O treinador ouve-se aqui, eu daqui consigo ouvir o treinador a gritar isto não é futebol praia para Bruno Fernandes. Claro. Realmente tentar a bola assim... Especialmente se não consegue fazer o golo. Tinha tempo para fazer melhor. Exatamente. Enquanto temos a primeira alteração... Ui! Controversa! A primeira alteração! É se de facto... Eu acho que não vimos Lula tocar na bola. Tenho de Ericsson a dizer isto. Sim. Não me lembro... Compreende-se. É controversa. Mas compreende-se. Há jogadores que são assim. Há jogadores que não têm este touro para finais, e são bons na fase de grupos. Mas jogos a decidir, são para jogadores a sério. Mas não há mal nenhum. É um jogador que foi muito importante até aqui, e se ganharem o título também é dele. Sim. Exato. Chegamos também agora à marca das 11h25. Como sabemos está neste momento a dar a repetição do preço certo de 97. Ih! Se há problema que Lula não perde é esse. Também entrou, mais importante ainda, Christian Eriksen na partida. Esse sim. Podá ser um dos que poderá desbloquear. Entrou precisamente por Phil Foden, um dos homens menos da equipa. Podá passar por ele os pés, pelos seus pés, a solução para desbloquear este jogo. Enquanto a bola continua com o Us, Nelly. Costich. Bola segue para Bruno. Bruno Fernandes Antamadari. Que perigo! Para Dybala. Para para Bruno. É o Bolo! E batido Alisson! E agora Bruno, sim senhora, com a pé esquerda vai celebrar com os adeptos e diz, não vos estou a ouvir. Não, diz o nome é este. Diz os dois, diz não vos estou a ouvir e o nome é este. E foi um grande golo, grande golo. Parece-me que com a canhota... É verdade. É por trás. Bem, mas bate muito bem Alisson. Muito bem. Não tínhamos visto um golo fora da área ainda. É de primeira. É de esquerda. Usa ali a lava para destrair Alisson, mas a bola a fugir de Alisson não teve hipótese. O remato é perfeito. Bate na manha lateral. Sem dúvida. Que execução de Bruno Fernandes, aquele que é, não esquecer, pensou a primeira pique de draft de Lourenço. Exatamente. Ia justificar em pleno ser a primeira escolha com um grande golo de pé esquerdo fora da área e não digo sentenciar, mas talvez deixar as coisas muito difíceis para Covid-19. Exato. Enquanto que vemos já a resposta imediata de Zinedine Zidane. Coloca Erling Haaland para tirar esta desvantagem de 2-0. Mas a verdade é que os Nelly, de facto, são a única equipa que não perdeu nenhum jogo ainda. Teve um empate e uma vitória na fase de grupos. Tirou facilmente do caminho tanto os Mossorós como, numa boa reviravolta, como os Avioncitas e, de facto, vão ser uma equipa mais uma equipa deste torneio. Sempre por cima. Está difícil, muito difícil para os Covid-19 conseguirem devirar o destino. Hoje a gente está lá goleada, porque o Bruno segue com a bola, mais uma vez. Desta vez faz uma falha ao passo. É interceptar por Ruben Dias. Volta com o Alisson desta vez. Mas Alisson pouco esclarecido. Deve um passo para Griezmann. A bola fica com Douglas Costa. Finalmente a tocar na bola. Já tem Dybala. A bola dá para Douglas Costa grande passe. Faz uma finta. Faz outra finta. Grande bola para Icardi. Está na área. Ui, agora sobrar para Ruben Dias. Que perigo. Que perigo. Os jogadores portugueses a jogarem bem no jogo de hoje. E Ruben Dias a mostrar que a qualidade portuguesa está dos dois lados. Exatamente. Por acaso penso que na equipa dos... Ah, não temos o Bruno. Exatamente. Agora aqui mais um passo falhado de inícios bem. Está a acusar muita pressão desta final. Muito mesmo. Incompreensível como é que um jogador com um ano mais novo joga tão bem numa final e depois está tão nervoso na segunda final. Exatamente. Parece que nem é o mesmo jogo. É estranhíssimo. Muitas vezes ter o peso de ser a estrela da equipa é mau. E no primeiro ano não tinha e agora parece estar a acusar um pouco. Exato. Mas eu acho que... Espera atenção a este lance. Que Canales repara a bola e agora está 2 para 2. Icardi pode pôr aí a Canales completamente sozinho. É isso que faz. Canales vai arrematar. Bolado. Que falhanço. Que falhanço. Não se percebe. Eu não consigo ver quem é que foi daqui. Foi o Canales. Foi o Canales. Bem, esta alteração também pode ser, na minha opinião, para fechar muito bem o jogo. Canales foi um homem muito mais defensivo. Foi fantástico. E quando trouxe Avion Sittos para fechar o jogo. Enquanto que Griezmann também ele muito apagado. De facto, tanto Vinícius como Griezmann. Os homens mais sem dúvida esta equipa. Os homens que conseguiam criar perigo completamente apagados. São agora de Chamberlain. Este sim. Bem jogado. Para Allan. Finalmente com a bola. Olha esta jogada que perigo. Já passou. Ui. Uma falta durinha. Falta clara. Será que vai já rápido Ericsson? Ou vai fazer um livro? Ericsson é um grande marcador. São mais ou menos 29 metros. Abra aquele livro. Pato um livro bem posto. Mas é fácil. MUITO fácil para Burke. Facílimo. O que é que é um homem de torneio? Só que em direitos do telemóvel. Ah! Claro, claro, claro. Desculpa. A bola segue com boa reparação agora para Allan. Pode jogar. Não, mas dá para Ericsson. Ericsson apareceu mais no jogo. Também figurou. E agora nestes últimos 15 minutos está... A dar convidato. Finalmente. Aí vai Allan. Tempo de final. Pode passar a bola. Passa para Alfonso. Olha o cruzamento. Mas aparece... Aparece à Sérvia. E sempre ele. Muito bem à Sérvia neste encontro. Também piquei. A defesa toda. Bola com o Gaia. Grande bola de Gaia. E lá vai Douglas. E Douglas é difícil de muito apanhar. Mesmo Alfonso Davies que é muito rápido. Vai ter dificuldades. O americano dá para Dybala. Vai Dybala. Passa para Pjanic. Mas... Alaba no momento certo. Para lá são quatro ataques. Vamos ver o que faz. Viguru. Sai ele a jogar. Como gosta. Um passo longo. Era para... Para Vinícius. A puxar pelo brasileiro. Mas aqui... Muito atento também. Lucas Hernandes. Esta tripla dos centrais na verdade dos Nelly são candidatos todos a onze do torneio. Essa é a jogada que... Sem dúvida aí. Feito da Bruno. Está em jogo. Costilhos. Está sim senhora. Costilhos na área. Costilhos. Costilhos está na passe. Mas Alessandes chega-se muito bem. Costilhos muito, muito, muito pouco individualista. Mas a não dar em conta. Lançamento para Bruno Fernandes apanhar a bola. Com Costilhos o tempo passa. Faltam dez minutos para a luta da Copa da Quarentena. Bola com Costilhos. Sempre eles. Os Nelly pelo flanco. Ao segundo posto. Mas Alessandes limpa para canto. E hoje são os adeptos a festejar. É um título inédito para a equipa dos Nelly. Quem, claro, nunca tiveram um título. Poderá ser o primeiro na sua história. Canto para Bruno. Atenção ao cabeceamento. Bola sobre... Estas do Nelly. Que perdem 7-1. Que perdem 7-1 no primeiro torneio. No segundo torneio. Chegam à final. E agora vence a ganhar a 2-0. Uma história que nos ensinou a nunca desistir. E que podemos ser uma merda num dia. E no dia a seguir sermos uns reis. Merda para menos merda. Bola com Vinícius. Mas como foi o destino desta final. A perder mais uma vez Vinícius para Costis. E agora... Costis ganha numa fora. Inteligentemente. Estranha muito experiente. Enquanto que saltam. Oi! São os adeptos. Queria só pedir a realização que me... Foda-se. Fica em 100% desta merda. Obrigado. Bola com... Piquet. Continua o Nelly com a bola. Assigo-nos do fim. Poucas hipóteses. Vemos já pessoas a sair da praia grande. A sair da praia. Voltar para os seus carros. A tirarem o fato de surf. E entrarem para as casas. Porque... Não parece maneira de não ser um golo. No entanto, enquanto eu digo isto. Allan decide contrariar-me. E passou para descer Marlene. E agora... Estão à frente. E passa por Piquet. Mas Piquet consegue distrair o passe. E é mais uma recuperação. Um jogo imaculado. Eu não sei se Burkis fez alguma defesa. Neste encontro. Ah, não. Teve o Lautaro Martinez. Teve um lance. Exatamente. O Lautaro teve um bom lance. Mas não conseguiu marcar. Se calhar vão ficar... Contra o sexto e bem. Vão ficar a redimir-se. Exatamente. A pensar nesse lance. Agora segura muito bem a bola. É com Pianic. Bola com Pianic. Passa para Icardi. Bem para Bruno Fernandes. Faltam 3 minutos pós 90. Dibala com a bola. Mas aparece Viguru. No tempo certo. Às vezes consegue seguir a jogar. Boa pressão aqui dos homens do Nelly. Mas... Volta lá com o Vinicius. Vamos jogar os Vinicius. Para Ericsson. E segue Ericsson com Chamberlain. Aí vai Chamberlain. Arranca Chamberlain. Faz um grande passo para Arding Island. Para Vinicius Junior. Isto é a imagem. A imagem desta final. Vinicius. Tinhas tudo para melhor. Sem dúvida. Mas assim não. Assim não vais lá. Bola com Douglas Costa. Faz uma finta. Faz sempre uma primeira finta. Dá para Dibala. Tem Icardi. Comida com Icardi. Estamos nos 90. São 3 minutos. E o público levanta-se. Atenção a Dibala. Pode acabar com isto. Paulo Dibala. Paulo Dibala. Paulo Dibala. Que falhaço. Diga, diga. Diga, diga. Temos o nosso comentador de linha. A pomar para Dibala. Zero golos. Sim. Mas a dar um forte abraço. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes a ir buscá-lo por um braço. A dar-lhe um forte abraço. Portanto. É uma típica... Entretanto já... Moreno que... Atenção... Já vemos os homens do banco na linha. Terminou o árbitro. Vemos Ronaldo Almurra. Fernando Santos. Fantástico. Olha para o apito. E vai apitar ou não? Não vai? Vai sim senhora. Está feito! Luta! António Pereira. From zero to hero. O vencedor da Copa Quarentena. Quem diria? 20-20. Quem diria? Quem diria? Alisson bem tentou. Exatamente. Bem tentou Alisson. Foi claramente um dos homens deste turnê. Enquanto que vemos agora... Ah e agora está o Douglas e um tal Lincoln para levantar. Que merda. Enquanto que vemos... A taça. A Copa. A Copa que todos querem. Que todos tentaram. Foram muitos dias de competição. No entanto a sorte e o talento sorriu para estes homens. representados aqui também. Por Douglas Costa. Vemos também Brunelho ao pé. Vemos Lohalgurs também. É só ver uma careca. E é o momento. Campeões 2021. São os homens. De Nelly. E FC. Merecido esta final. Grande. Impecável. Fantástico. Estamos também ansiosos para ver como se celebra. Diz isso. Um agradecimento especial. Certamente do torneador ou do trio defensivo. Que jogou muito bem hoje. Não deixou passar qualquer rola. Não deixou. Não deixou. Precisamente. Estamos muito curiosos para saber como é que se festeja aqui no campo de Francisco Liguru. Acho que... Temos relatos porque... Mãe de Direito já está em casa neste momento a celebrar. Saiu-se mais cedo do estádio. Mas de facto são estes... São estes homens que tiverem a fotografiar agora. Vemos ali Loh atrás aliás. Aos saltos com Dybala e com... Salu. Nossa Salu. Sim senhora. Meus caras. Está fechada a copa. Finalmente cara. Bola MVP da final. Vou-te deixar de decidir a ti. Podes o testes se quiseres. Mete só a câmera bem senhora. Foda-se. Eu diria que... É difícil. É difícil. Acho que... Icardi jogou muito bem. Bruno Fernandes jogou muito bem. Mas eu odaria a Piqué. Pareceu-me... Claramente muito, muito forte. E... Um jogo irrepreensível. Também acho que sim. Acho que começa nele, não é? Mais do que os passos tiveram lá à frente. Também poderia dar a Gay. Honestamente gostei muito do gajo também. Sim. Não teve... Sim. Acho que sim. Acho que concordo. Concordo com o Piqué. Mas sabe que Gay falhou um passo em 24. Não falhou nenhum drill. Nunca perdeu a bola. Eu não sei se ele gosta de ser chamado Gay. Ou... Podes tratar o perdeu. Mas sim. Falhou poucos passos, mas... Tendo sido substituído, não me parece que tu receba o MVP. Rogério, é você? Ah pá, sim senhora. Então é com isto que discutimos nesta edição. Vou lançar os MVPs e a equipa de torneio dentro de poucos instantes. Espero que tenham gostado de malta. Agora é mais sério. Pá, tenho que pedir um jornal de start. É o que é. Obrigado, Viegas, por este incrível comentário. Obrigado eu, Jota, pelo convite. E espero não fazer comentários no próximo torneio. Porque quero dizer que estiver à final. Exatamente. E talvez a ganhe. Finalmente. Finalmente. Muito querem os adeptos de Viegas ver uma saída de um grupo. Não está fácil? Sem dúvida. Não está fácil. Então olha, meus caros. Foi bom encontro. A gente vê-se. Um beijo a todos. Obrigado por participarem. Abraço.